Música Fala galerinha, como vão? Aqui é a Alice Speed E hoje estou trazendo aqui para o canal mais um vídeo de Resident Evil 0 Remastered, vamos lá Eita, pera Gente, o que foi isso? O jogo já está lagando Vixe, meu Deus do céu Deixa eu ver aqui Ah, o Billy aqui tem esse negócio Beleza, só estava recapitulando Vamos embora, porque aqui dentro dessa livra... Não, biblioteca eu já peguei Beleza, já matei também o carinha Que estava logo aqui Meu Deus Meu Deus Hum Mas lá na parte do Bri também tem Hum, eu já estou com esse líquido Beleza Meu Deus, peraí A Rebecca não está lá na sala Vixe, meu Deus do céu, pera Agora sim, acertei a porta Pronto, agora sim Estou no lugar certo Vixe, meu Deus do céu Vou ter que voltar naquela sala Vamos lá Vamos lá Se eu não me engano é lá mesmo que fica Meu Deus, eu acho que é lá mesmo que fica aquele... Aquela outra porta Que tem... Que precisa de uma sanguessuga também Vamos dar uma olhada nela rapidinho E aqui? Vixe, meu Deus Nem aqui não Meu Deus do céu Aquele cara vai levantar Meu Deus do céu Eu já estou esperando que aquele cara vai levantar Ele está se mexendo Eu vi Não sei que ele vai levantar Ai, meu Deus Meu Deus do céu Nossa, essa câmera aqui é meio complicada Pronto Ah, essa porta aqui é diferente Ela é verde É sanguessuga Deixa eu ver Dá pra ver a cor dela Ó, é azul Não é verde Essa sanguessuga Já sei que eu não vou poder usar nessa porta Onde será que vai entrar essa sanguessuga, meu Deus? Eu acho que eu não posso ir lá buscar outra Eu posso Eu vou olhar Pronto, volto pra Rebeca Caixa de portinha Pronto Agora vamos lá É assim mesmo Vamos lá Aqui é a porta mesmo? Aqui Pronto Meu Deus do céu O que será que vai ter Atrás daquela porta Ai, meu Deus do céu Peraí Aqui essa porta O que que tem? Ah, falta um negocinho Pra poder colocar a combinação da porta Se eu não me engano Eu peguei uns papéis aí Que tinham uns números Meu Deus Será que? Será? Depois eu vou dar uma olhadinha nos papéis Usa Antes de entrar Na sala Eu vou pegar mais desse componente aqui Ué, agora ficou vermelho Meu Deus Tá certo Vamos embora então Meu Deus do céu O jogo até chegou a travar aqui Meu Deus do céu Tem uma caveira aqui no canto da parede Que eu tô vendo Tem um negócio aqui brilhante É a caveira que eu vou pegar Quadro bizarro, hein Tem uma musiquinha aqui dentro dessa sala Isso que vai flutuar na água Ah, é aqui que tá vindo a música Ó, balinha Tô precisando mesmo Meu Deus do céu A coisa aqui tá russa Vixe, meu Deus Não Pera Meu Deus do céu Eu não combinei Pera Combina Pronto Papéis da umbrella Uma porta aqui E eu tô com medo Olha, gente Essa caveira aqui Ô, gente Que susto Pensei que eu tinha ouvido Eu pensei que eu tinha ouvido Um passo Mas não Foi impressão Ué Não posso pegar Por causa da Pistola Deixa eu vir aqui Ok, é aqui Não Equipar não Equipar essa aqui Equipar essa Essa aqui Eu vou deixar Meu Deus do céu Eu vou mandar pro Billy Esse remédio Eu não mando Não, não, não Melhor não Porque eu tô com a Rebeca agora E, bom Como eu vou avançar com ela É melhor eu Ficar com esse remédio Pra mim Pronto A Rebeca parou agora De dançar Vamos mandar Stop O Billy As balinhas Peraí É melhor mandar Já carregar Peraí Eu vi que tem bala Não, não Não tem Ixi Meu Deus do céu E agora Meu Deus do céu Tô numa situação Aqui complicada Vamos mandar Pra ele A pistola Mesmo assim Porque se ele Achar umas balas Pra lá Pra cima Já recarrega Oxe O que você tá fazendo Tá metendo cabelo É Ok Aqui dentro Que eu saiba Não tem ninguém Deixa eu averiguar Meu Deus do céu Que sala Assustadora Essa aqui Bom Todo mundo Que tinha aqui Que podia me atacar Eu já matei Então vamos embora Ai meu Deus do céu Peraí Deixa eu tirar Esses negocinho Pronto Assim quando eu vou sair Com o bilho Já Sai sem esses Sem essas fitas Volta pra cá Meu Deus do céu Que musiquinha Que tem nesse ambiente Peguei o negócio Uma foto É daquele cara Que canta ópera Graduação Graduação James Comemoração Da formatura dele De 1939 Meu Deus do céu Opa Pronto Ela falou que o cara Pode ser Filho Ou neto dele Beleza Vamos embora Tchau Tchau Obrigado.